São três coisas nesse mundo de valor, essa é a única que tem de um amor. São três coisas nesse mundo de valor, essa é a única que tem de um amor. Pois o homem que não tem a boa vida, vive sempre que vai lá, é uma perda. Pois o homem que não tem a boa vida, vive sempre que vai lá, é uma perda. E por um tempo, só meu irmão, só com esse amor. Vamos lá, vamos lá. E por um tempo, só com esse amor.